O programa Bem Destaque desta semana está começando e você vai ficar por dentro de tudo que rolou na primeira edição do AB Vai à Brasília e também no lançamento da cartilha de meio ambiente Porto. Fique com a gente! A Comissão de Direito Eletrônico da UAB Santos realizou um projeto inédito, o AB Vai à Brasília. Durante a sua primeira edição, que aconteceu no dia 16 de abril, uma comitiva com 15 profissionais da área participou de um curso de capacitação em segurança da informação. E para debater este assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Valéria Reani, que é a presidente da Comissão de Direito Eletrônico aqui da UAB Santos. Doutora, tudo bem? Tudo jóia. Fala para a gente um pouquinho, onde que aconteceu esse curso e quem que foi o responsável, quem que deu essa palestra, quem foi o profissional responsável por essa integração? A ideia do projeto começou justamente com os integrantes da comissão, no sentido de a gente descobrir como que é feita a segurança da informação no lugar maior, que seria o governo. Doutora Valéria, quem conduziu essa capacitação? Lá no Palácio do Planalto, foi conduzido por vários integrantes da aeronáutica, marinha e do exército, mas o responsável líder é o coronel Arthur Sabá. Foram 15 membros, né? 15. E como foi feita essa escolha? Bem, como o curso, como o programa foi idealizado dentro da comissão, então nós priorizamos os membros da comissão. O doutor Luiz Fernando, que é o presidente da OAP Santos, a doutora Isabela, que é a presidenta da comissão da mulher. E uma coisa que foi muito interessante foi que nós tentamos equilibrar essas 20 pessoas, porque era um número mínimo, máximo de 20 pessoas. Então, equilibrar entre homens e mulheres. E foi muito interessante que foi 50% a 50% de capacitados lá no curso que nós fomos fazer de segurança da informação. E vale lembrar que essa é uma iniciativa da comissão de direito eletrônico da OAP Santos. E o advogado, quando você fala em segurança da informação, o que eles pensam em primeiro lugar? Parece que não é bem o que acontece, né? É, na verdade, a segurança da informação, as pessoas ainda não atinaram no quão importante isso é. Então, quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando de segurança dos dados que a gente tem nos nossos celulares, na nuvem, a segurança dos dados que a gente tem dos nossos clientes. Então, quando chegou-se lá, inclusive, todos que fizeram o curso, foram capacitados, ficaram com os olhinhos todos brilhando, porque aí começam a entender o que é a segurança da nossa informação e o que é a privacidade. Entender de tal forma que, se eles conseguem, que nós, a categoria dos advogados e advogadas, a gente consegue entender como que a gente faz essa segurança da informação, a gente consegue atender também os clientes e também a sociedade. Doutora, qual foi o conteúdo desse curso? O conteúdo foi bem variado dentro dessa expectativa de segurança da informação, que envolve desde a lei de acesso à informação, que todo mundo pode acessar, até a privacidade de dados, até a invasão, principalmente vazamento de dados e invasão dos dados. Inclusive, quando nós estávamos, no momento, lá conversando, o coronel estava recebendo, naquele momento, um aviso de que havia invadido o WhatsApp do ministro. Meu Deus, isso é muito mais perigoso do que a gente pensa, viu? Quais são os próximos planos, as próximas iniciativas da comissão? Todos foram capacitados, isso é uma coisa muito interessante, o que significa ser capacitado, por ser capacitado no Palácio do Planalto de Segurança da Informação, diz muita coisa, né? Então, o passo seguinte dessa capacitação ainda não é fazer a segunda edição, é dar uma continuidade disso e dar um treinamento para os funcionários da OAB Santos, de capacitação no sentido de, não a mesma de lá, nós vamos repassar o que nós aprendemos, no sentido de segurança das informações que nós temos dentro da própria OAB Santos. Então, esse é o primeiro. Um exemplo, um exemplo prático, seria o uso responsável do e-mail, como utilizar o concópio, concópio oculta, porque nessa, quando as pessoas erram, o e-mail parece uma bobagem, mas quando você não coloca de forma oculta, você está tirando a privacidade daquele e-mail, que pode ser um juiz, pode ser um, né? E nós não damos essa autorização para que as pessoas... E isso é só uma questão de treinamento, de educar, né? Essa parte... E esse será o nosso próximo passo. Depois disso, nós vamos... Já estamos estruturando com o doutor Luiz, com a diretoria, outras edições para que outras pessoas possam ir dentro desse limite que a gente pode ter. E a gente sabe que lá o doutor Arthur Sabá, o coronel Arthur Sabá, ele já abriu as portas para nós, para que a gente possa... É um prazer para ele receber, para nos educar e que a gente possa disseminar essa cultura da segurança e da responsabilidade do uso da internet. Com relação à cópia oculta dos e-mails, isso é muito importante, a gente tem que sempre ficar atento, porque de repente você dá um responder a todos ali, ou não coloca a pessoa em cópia oculta, você está divulgando um e-mail de uma pessoa que nem sequer deu autorização. Então, essa é uma dica. Para você saber mais sobre se o OAB vai à Brasília, basta acessar o nosso site, www.absantos.org.br, mas a Comissão de Direito Eletrônico é muito ativa. Teve curso em Portugal, a senhora foi a Portugal, conta um pouquinho mais para a gente. Sim, sim. Na área de tecnologia, a gente não pode parar. O que você aprendeu hoje, amanhã já mudou. Então, a Europa agora, ela já regulamentou o uso de dados pessoais. Então, eles têm agora o regulamento de dados pessoais na Europa, na União Europeia. Era uma diretriz que, em 2016, eles deram um prazo de dois anos para que as empresas se adequassem, de que forma elas vão colher esses dados, de que forma vão armazenar e de que forma vão descartar. E quem não tiver, de acordo com a regulamentação, vai ter multas altíssimas, de quase 4% do valor da arrecadação do faturamento anual. A senhora acha que o Brasil está um pouco atrasado nesse quesito? Olha, nós estamos com dois projetos de lei, um deles já, inclusive, um projeto de lei que já, por conta desse impacto do regulamento da União Europeia, ele já saiu da gaveta, digamos assim, né? E já começou a tramitar. Que é muito semelhante a esse regulamento da qual eu fiz a capacitação lá em Portugal. Vai realmente forçar que as empresas compram com a maneira como elas têm que colher os dados das pessoas. Dados pessoais. Dados pessoais. E se você tem alguma dúvida com relação a direito eletrônico, esses temas que a gente está debatendo hoje, pode entrar em contato aqui com a AB Santos, que eles repassam a dúvida para a comissão e eles te dão um retorno. Queria agradecer, né, essa entrevista, uma aula, ainda mais eu que sou apaixonada por segurança da informação. E a gente aguarda os próximos passos, a gente vai continuar acompanhando. E se você pudesse dar uma dica final para os advogados, que a gente, que é advogado e eu também sou, a gente nem sempre está preocupado com a segurança da informação, né? Mas se você pudesse dar uma dica, por onde começar? A primeira dica é a gente ter um pouco de humildade e sentar na cadeira e se sentir como aluno. Essa é a grande verdade. E ter vontade de aprender a aprender, né? E para poder disseminar. Na verdade, a educação, a busca do conhecer é o mais importante. Então, para nós, advogados, para você poder orientar um cliente, um Nudes, como é que ele lida, como é que ele lida com o seu perfil, como é que ele, que tipo de cadastro ele pode preencher, ele precisa primeiro conhecer como ele tem que se comportar, para depois poder atender o cliente e orientar o cliente do que ele pode ser feito. Então, o primeiro passo é a humildade de querer aprender, não tem outro jeito. E principalmente se tratando de tecnologia, que a todo momento tem uma coisa nova, então a gente tem que estar sempre propenso. Você já está convidado, inclusive, e hoje nós vamos ter uma teleconferência com um professor que eu tive em Portugal, que vai falar justamente alguns dados sobre o novo regulamento. E um dos itens principais é o No Profile, né? que é o não uso do nosso perfil para monitoramento, para tudo, né? Eu vou estar lá e a gente também vai pegar umas imagens para mostrar para você. O ano é 1933, a data 26 de março. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo e OAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na Rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior de Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subseção de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subseção, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever no curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar. E no dia 25 de junho foi promovido o lançamento da Cartilha de Meio Ambiente Porto com a presença do deputado estadual Paulo Correia Júnior. Acompanhe com a gente como foi o evento. Doutor Matheus, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho da importância de iniciativas como essa, dessa parceria da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB Santos com esse projeto de lei do deputado Paulo Correia. De suma importância, né? Por se tratar principalmente de uma questão ambiental, que é de interesse de toda a coletividade, um interesse difuso. Então, a OAB Santos, através da sua Comissão de Meio Ambiente, desde o início apoiou o projeto, ajudou a formatação da cartilha proposta pelo deputado Paulo Correia, que também está de parabéns pela bela iniciativa. E é claro, sempre que há um porto, e o porto com sua grandiosidade, com as inúmeras cargas transportadas, isso evidentemente gera um impacto ambiental. E esse impacto ambiental é de interesse das cidades que estão no entorno do porto. A população que sofre com esse impacto ambiental afeta diretamente toda a sociedade da Baixada Santista. Então, a OAB sempre presente nesses interesses maiores da sociedade. Doutor Matheus, o deputado teve certa dificuldade na aprovação desse projeto. Você pode contar um pouquinho mais pra gente? Sim, claro. Esse projeto foi colocado em votação pela Assembleia Legislativa, né? Na Assembleia Legislativa, os deputados votaram favoravelmente ao projeto, mas o governador vetou na hora de sancionar, vetou. E, graças a Deus, a Assembleia acabou derrubando o veto do governador, que era absolutamente infundado. Infundado porque entendi, o governador, que o porto, por estar numa área federal, não seria competente um projeto legislativo estadual. Mas é infundado porque, em termos de meio ambiente, os entes federativos são concorrentes. Então, a competência é não só do ente federal, mas também concorrentemente dos entes estadual e municipal. Então, parabéns para a OAB Santos por ter acolhido esse projeto, que para quem mora aqui em Santos, né? A gente está do ladinho do porto, é super importante. E você pode acompanhar ainda mais no nosso site, no www.absantos.org.br. Obrigada, doutor. Parabéns. A gente vai agora acompanhar o evento. Doutora Patrícia, primeiro, parabéns pela iniciativa. Conta para a gente um pouquinho mais o que a gente pode encontrar nessa cartilha. Boa noite. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Na verdade, é uma parceria, a Assembleia. Na verdade, a Assembleia nos procurou por conta da nossa comissão de meio ambiente. A gente já falava um pouquinho aqui sobre assuntos de meio ambiente e nós estamos no Porto de Santos, né? E a gente discute vários assuntos aqui do Porto. Então, nós resolvemos fazer aqui uma cartilha. Ela é simples, é didática. Na verdade, são informações que já existem. São programas ambientais. A gente foi buscar os programas ambientais, tanto do Porto de Santos, como do Porto de São Sebastião, né? Para que a comunidade, principalmente a comunidade do entorno, saiba que existem, sim, aí alguns programas ambientais que eles têm que respeitar, eles têm que atender. E a própria comunidade, ela tem que fazer parte, né? Então, a gente trouxe essas informações para que eles vão lá, eles vão buscar essa informação, eles vão fazer parte desses programas. Além de falar um pouquinho sobre resíduos, porque tem a nossa lei municipal de resíduos agora em Santos. Então, fala um pouquinho também. Então, é mais ou menos isso que vai estar aqui na cartilha. O deputado estava falando para a gente que prevenir é melhor do que remediar, né? Como que as pessoas podem ter acesso à cartilha? Então, a cartilha, ela provavelmente deve ser distribuída agora para a própria Assembleia. A gente deve estar sendo informado para a gente ter um pouquinho aí, algumas unidades também para estar distribuindo. Isso vai estar no site da Assembleia. A gente vai colocar no site da UAB também, né? Para poder justamente ter essa informação digitalizada em papel. E fala para a gente quais são as próximas iniciativas da Comissão do Meio Ambiente aqui da UAB Santos. Ai, são tantos. Eu acho assim, eu acho que o projeto que nós estamos aí mais recente e que iniciou agora no sábado é o projeto UAB Vai à Comunidade. A gente tem visto essa dificuldade da comunidade vir para a UAB. A gente faz diversas palestras e a gente sempre essa dificuldade. Então, o que é esse programa, né? É um projeto em que a gente vai nas comunidades, a gente vai agora inicialmente nos bairros, verificar qual é a necessidade que eles têm, necessidade de informações de meio ambiente, família, qualquer tipo de assuntos que a gente tem, porque nós temos mais de 30 comissões. Então, aí a gente vai verificar a necessidade de cada bairro, vai trazer para a UAB, vai conversar com as comissões para poder justamente dar uma palestra, dar algum apoio referente a essas necessidades dos bairros. É a importância da UAB, que tem tanta informação, fazer com que essa informação chegue para quem precisa, né? Exatamente, porque ficar aqui não dá, então a gente tem que disseminar lá para fora. Parabéns. Depois você vai conseguir mais informações sobre a cartilha e sobre o programa no www.absantos.org.br. A gente espera por você. Deputado, o senhor também é coordenador da Frente Parlamentar, que trata da segurança dos Portos de Santos e São Sebastião. Como tem sido o trabalho com relação a isso? Esse trabalho começou, na verdade, devido aos acidentes que aconteceram no Porto de Santos, acidentes que deixaram tanto a população como nós da classe política movimentados ou assustados, a gente pode dizer assim. Então, mediante a vários eleitores, várias pessoas que chegaram até a gente, olha, precisamos fazer alguma coisa. Apesar que a esfera do deputado estadual é um pouco limitada, porque o Porto é da União. Nós, então, fizemos várias reuniões com quem entende de Porto, chamamos os bombeiros que participaram como heróis aqui na nossa região, quando os acidentes ocorreram, chamamos a CODESP, chamamos as empresas ligadas ao Porto, discutimos dentro dessa Frente Parlamentar alguns caminhos que poderiam ser adotados. Então, fizemos duas ou três reuniões, além de fazer as visitas necessárias ao Porto. E chegamos a um resultado positivo, que é o que viemos anunciar aqui hoje. E com relação à cartilha que está sendo lançada hoje aqui na UAB, conta um pouquinho mais para a gente. Então, dentro desse conjunto de ideias e reuniões da Frente Parlamentar e visitas ao Porto, nós chegamos à conclusão que precisávamos entrar numa legislação que seria através da legislação ambiental. A CETESP, querendo ou não, tem um papel principal na questão do Porto. Então, nós fizemos essas reuniões e eu prontamente sabia que precisava de um órgão competente para nos ajudar na elaboração de uma cartilha, dizendo a prevenção dos acidentes, ou prevenindo tanto os moradores como as empresas do Porto. Recorri à UAB São Paulo, não tive muito êxito, acho que devido às agendas que tinha. Falei, bom, a melhor coisa que a gente faz é trabalhar na cozinha de casa. Aí foi quando, então, pedi auxílio ao Luiz Fernando, presidente, que prontamente foi muito solícito e colocou a instituição, a UAB, à disposição para que a gente elaborasse essa cartilha. E foi aí, então, que a Comissão de Meio Ambiente da UAB ficou alguns meses sentado com a minha assessoria jurídica e debatendo a melhor forma, o melhor formato dessa cartilha para chegar nas mãos dos cidadãos. E quanto tempo de debate da sua ideia da idealização disso para estar aqui hoje? Então, nós demoramos praticamente um ano, né? Um ano entre as ideias, entre aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Nós tivemos essa lei que foi aprovada pela Assembleia, para você ter uma ideia, vetada pelo governador. Então, depois do veto do governador, nós tivemos que trazer de volta ao plenário e os deputados foram sensíveis em derrubar o veto do próprio governador porque nós sabemos que nós que estamos ali na ponta e a gente que tem que saber como representar melhor a população. Então, nós derrubamos esse veto e hoje é lei. Então, dia super especial. Fala para a gente um pouquinho, com relação aos acidentes no Porto. A gente não tem dimensão, né? A ideia do quão isso cresce. Essa cartilha visa reduzir esses índices? É, como eu digo, né? O que é prevenção é para que não aconteça. Lógico que a gente não pode resolver a situação imediatamente. Mas o nosso trabalho na esfera estadual, que seria pelo meio ambiente, pela CETESB, é prevenir, é que as pessoas se preparem para que os moradores tenham consciência, as empresas ligadas ao Porto tenham as suas prevenções periódicas, né? É uma orientação. Na verdade, é uma conscientização, né? Para que as pessoas estejam conscientes e que saibam o quanto que é bom você prevenir. É melhor prevenir do que remediar, né? Então, é mais ou menos uma conscientização através da prevenção. Como a população vai poder ter acesso a essa cartilha? Como ações como essa, como uma instituição séria, como a OAB, que se movimenta. Isso é importante porque visa a cidadania. Então, como instituições como a OAB, a gente tem a prefeitura, acho que as escolas municipais e as empresas do Porto, ligadas ao Porto, a gente tem sempre uma união numa causa própria que é preservar a vida do ser humano. Então, eu parabenizo aqui a OAB por essa iniciativa, por essa ajuda, por estar encabeçando e sair um passo à frente das instituições que aqui tem. Então, a OAB está de parabéns, parabéns a toda a diretoria, em especial à Comissão do Meio Ambiente. A OAB Santos agradece, parabéns pela iniciativa também. Para saber um pouquinho mais, acesse o nosso site www.obsantos.org.br e confere tudo que daqui a pouquinho a gente vai estar lá acompanhando. Parabéns, deputado. Muito obrigada. Obrigado. No dia 4 de julho, 19 horas, será promovida a palestra Segurança Humana. O evento será no auditório da Casa da Advocacia da Cidadania 1. Para maiores informações, acesse o nosso site www.obsantos.org.br O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e no YouTube. Eu espero por você terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país, merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!